Batalhas estranhas. Vocês dois vão ter que se batalhar estilo RPG. Mas a Amanda vai ser o Thor e o Pierre vai ser uma barata que voa. Ah, beleza. Que voa, cara. O Thor é bem boa. E essa batalha vai acontecer na areia da praia. Valendo, a barata começa. Vou dar um rasante, dar uma batida na cabeça do Thor. Se você tirar mais do que 10, você acerta um rasante. Três. Passou longe da cabeça do Thor. Eu faço um sinal assim, pá, e dou uma martelada na barata. Nossa. Onze. Consegue acertar uma martelada. Não foi tão forte. É, foi onze. Foi naquela. Vou no esgoto da praia chamar todas as minhas amigas baratas. Calma. Olha a violência. Vou deixar. Dezoito. Milhares de baratas saem do esgoto. E você acaba soterrado por baratas, Thor. Na hora que ele foi derrotado, vou tentar pegar o martelo pra mim. Até. Parece. Doze. A barata não é só digna, como essa barata se torna a nova deusa do trovão. No. 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 No.